Olá pessoal, tudo bem? Mais um corte vai estar aí no canal, só que quem vai fazer é o nosso amigo aqui, Dinho, barbeiro muito conhecido aqui da cidade, beleza Dinho? Que corte você vai fazer nele? Então Toninho, eu sou o Dinho, trabalho aqui na Ilha Bela, já estou na profissão há 7 anos, tenho uma barbearia na cidade e vou estar fazendo um corte degradê, iniciado com a zero, fazendo um trabalho bem baixinho no Gabriel e em cima vou fazer ele com a tesoura. Isso aí, isso aí é bem legal. Para quem ainda não me conhece, eu já tenho o meu Instagram, que se chama arroba Dinho Nobre Gandelain e para quem ainda não me segue, dá uma seguida lá que dá uma força aí no nosso trabalho, eu vou estar divulgando aqui para vocês. Beleza, é isso aí. Bom dia, pessoal, lembrando vocês que o Dinho, eu convidei ele para fazer esse corte, eu quero convidar vários barbeiros, ele foi o primeiro que eu se identifiquei, eu sei que ele trabalha muito bem e ele vai apresentar um trabalho bem legal para vocês, tá bom? Se vocês gostarem do vídeo, não esquecem de compartilhar, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa aí o sininho para você receber todo o nosso material, beleza? Então, segue a vinheta. Executando um corte iniciado na zero, um degradê, passo a passo, sem corte, para aquela galera que quer realmente crescer, evoluir, fazer um corte diferenciado, um degradê limpo, sem falha. Assiste esse meu vídeo até o final, um conteúdo top, você não vai ter dúvida, fiz tudo direitinho, tudo mastigado, tenho certeza que vai acrescentar para você, então não perde tempo e assiste esse vídeo aí até o final. E sem pigmentação, viu? Braço. Rapaziada, então, começar o corte de gradeiro aqui, com a máquina zero, vocês podem ver aqui, a zero com a alavanquinha aqui, alta, que ela é baixa. Quando você abaixa, ela sobe. Quando você desce, ela abaixa. Vou começar aqui com a zero, vocês podem ver, bem baixinho. Bem baixinho aqui, ó. Sempre fazendo, ó, movimento, se tirando aqui do corte, ó, que ajuda na hora de fazer o disfarce, ó. Tá vendo? Trabalhando bem devagarzinho, com a pontinha da máquina, sem pressa. Uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês, ó, é que o degradê, você que comanda a forma que vai sair o resultado final. Quando você começa a passar a zero aqui, ó, bem baixinho, tá vendo? Com o dedo aqui, eu quero um degradê que fique mais baixo aqui, que seja um disfarce um pouco mais escuro, sabe? Quando você coloca um degradê um pouco mais alto, a tendência é essa parte de cima ficar mais escura. Agora, quando eu começo ele bem baixinho, eu quero ele um pouco mais escurinho, para mim poder utilizar do outro lado para estar fazendo um serviço bem legal. Depois vocês vão ver o resultado final. Tem água aí, Vicky? Viu, Jim? Qualquer coisa, vai. Tá bom. Tá bom. Aqui na parte de trás a gente também não vai subir muito. Devagarzinho. Sempre buscando deixar tudo alinhadinho, ó, tá vendo? Sem pressa. Tá vendo aqui, ó, que ele tem um rodamunho nessas partes aqui, assim, do pezinho, ó? Tenta passar a máquina de todos os jeitos, ó, para cima. Aí você pode estar passando a máquina até para baixo. Você pode estar passando ela de lado. Você tem que tentar fazer o serviço sempre bem feito. Vou estar fazendo a mesma coisa que eu fiz do outro lado, deste lado aqui, ó. Tchau. 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 Vamos lá. E lembrando também que no serviço de profissional você tem que sempre estar usando os materiais de profissional. Porque para você alcançar um bom resultado você tem que ter um material bom. Eu uso essa máquina aqui da UAU Legende. Ela tem um motor 9000 e me traz um resultado excelente no degradê. E aí E aí E aí E aí Boa rapaziada, então Passei a zero baixa e a zero alta. Agora pode ver o cliente como está aqui. A gente sempre tenta manter o cliente limpo. Agora rapaziada, a gente trabalhou o que? Com a zero baixa e com a zero alta. Você viu na hora que eu falei que eu ia deixar uma linha aqui para poder tirar no final? Vou tirar agora com a zero meia. E a gente vai trabalhando só em cima dessa linha aqui. Só em cima da linha. Só em cima da linha a gente vai o que? Com o biquinho da máquina aqui assim. Esse que é o segredo aqui do degradê é esse aqui. Trabalhar só com o biquinho aqui. Está vendo? A gente vai só com o biquinho da máquina. Alternando o pente da máquina aqui. E a gente vai lá. E seguindo o que? O fio do cabelo. Procurando o melhor ângulo para poder passar. Estão vendo? O cabelo dele é para cá. O penteado do cabelo dele para cá. Então a gente tem que passar a máquina assim. Seguindo o fio do cabelo dele. E trabalhando no biquinho. Buscando. Sempre está atirando. Regulando aqui. E fazendo Um bom disfarce. Olha. Olha o biquinho. Enquanto estiver fazendo barulho. É que está tirando o cabelo. A gente vai regulando aqui o pente. E vai trabalhando só em cima da linha aqui. Trabalhando com o biquinho. Trabalhando com o biquinho da máquina. A gente vem aqui para a parte de trás. Buscando. Sempre tirar a linha aqui. Que eu tinha deixado. Está vendo? Essa marca aqui. A gente vai trabalhar só em cima dela. Então a gente vai deixar a máquina regulada no meio. E vai trabalhando o que? Só com o biquinho da máquina aqui. Em cima da linha. E olha. Puxando a máquina para trás. Com o biquinho da máquina. E fazendo esse movimento. E seguindo o fio do cabelo. Mexe. Regula. Volta naquele cantinho. E isso aqui que eu estou fazendo. É corte do dia a dia. Não estou fazendo porque é para vídeo. É para internet não. É corte que é para o dia a dia. Essa daqui é a técnica que eu uso para sempre estar fazendo meus degradê. Quem entra no meu Instagram. Ou deixa o meu trabalho. Eu tenho uma abinha lá de destaques 2020. Onde eu tenho executado uns cortes. Hoje tive essa oportunidade de estar aqui no estúdio do Toninho. Divulgar ainda mais o nosso serviço. O cara que já está aí no nosso mercado aí. Há bastante tempo. Bem referência na nossa cidade. Uma satisfação estar aqui. Perceberam que na parte de trás eu deixei um pouquinho mais alto. Aqui eu deixei menorzinho. E aí nessa parte aqui eu deixei uma partezinha maior. Quanto mais quantidade você deixa aqui. Maior você tem espaço para você estar trabalhando a máquina aqui. Com o biquinho. Você pode ver que eu passo até em cima com o biquinho. E não marca. Está vendo? Não estou marcando. E essa técnica aqui. Você pode estar aplicando. Você que está começando. Você que já está há um tempo na barbearia. Tem dificuldade para fazer um fade, degradê, um disfarce. Na cidade de vocês aí, como que vocês chamam o corte? Aqui na minha cidade a galera usa muito como degradê ou disfarce. Está vendo que a linha que eu deixei? Ela já foi sumindo. Automático. Regulando o pente. Penteando essa escovinha, galera. Eu vou falar aqui para vocês. Eu demorei para aprender que isso aqui me ajuda muito. Porque eu já vou fazendo o degradê e já vou limpando. O cabelo que eu vou cortando, ele já vai saindo do cabelo. Da cabeça do cliente. E eu vou trabalhando. Isso vai me dando o que? Como que vai ficar o corte de cabelo? Quando eu aprendi a cortar cabelo, eu não tive alguém para poder me falar isso. Tive que buscar conhecimento. Tive que ir workshop. Hoje aí, com a internet, vocês têm tudo na mão. Coisa que quando eu aprendi aí, não tinha. Quando eu fiz o curso da barbearia, nem tinha barbearia ainda. Era só cabeleireiro. Sempre com biquinho. Até agora eu não usei a máquina cheia ainda. Sempre com biquinho, sempre com biquinho buscando, sem marcar. Trabalhando em cima da linha. Limpando, buscando o vão do cabelo. O ângulo que for melhor. Corte de cabelo, galera, é resultado. Não é velocidade. Não é dinheiro. É resultado. Você trabalha buscando satisfazer o seu cliente. Então, imagina o cliente chegar na sua cadeira, já pedir um degradê. Você já adiantar todo o processo, saber o que está fazendo. O cliente ver que você está seguro no que você está fazendo. Não ficar trocando de máquina e enrolar. O serviço ágil e com qualidade. É isso que a gente tem que buscar. O que for para facilitar no corte, a gente tem que estar usando aí. E para divulgar o nosso trabalho. Isso é corte de cabelo. Não é enganação. Aqui é corte de cabelo. Agora, o segundo passo aqui, galera. Vocês vão estar trabalhando com o pente 1. Vou colocar na máquina aqui o pente 1. 1 com a alavanca para cima. Com a 1, baixa. Estão vendo aqui? Usar a 1, baixa. É o segundo passo aqui do nosso degradê. Esse segundo passo, eu já não tenho tanta necessidade de passar e deixar uma linha. Ela já vai ficar. Porque a gente está graduando. A gente está subindo no corte, entendeu? A linha já vai aparecer automático. Então, eu já consigo visualizar automaticamente aonde que eu vou ter que fazer o disfarce. Para quem está começando, o que eu recomendo também é que quando vocês estiverem cortando o cabelo, segura aqui. Está vendo aqui? Com o dedo aqui embaixo, para não correr o risco. Às vezes, até você que tem bastante confiança, que está cortando há muitos anos, tem mania de fazer sem cortar, é um perigo. Segura aqui. Não custa nada. Faz um serviço profissional aqui para o seu cliente. Mostra a confiança. Não dá grau para o erro. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Vocês podem reparar que nessa parte aqui, eu sempre vou mantendo um dedo e conforme eu vou chegando na parte de trás aqui, eu vou deixando um pouquinho mais alto essa marca aqui. Porque aqui, eu tenho um bom pedaço aqui para me disfarçar. Essa parte aqui já é menor. Essa parte aqui, eu tenho que tirar menos aqui para o disfarce ficar como eu quero, porém nessa parte eu tenho que igualar com essa daqui. Tenho que fazer uma linha imaginária no corte. Entendeu? Então, vamos lá. Tchau. Não é aquele corte que você vê na internet, o barbeiro começando, fechando aqui e mostrando o resultado final. Coisa que a gente está acostumado a ser enganado na internet. Muitas das vezes, você vê aquele corte lá, bonitão na internet, que te chama a atenção, fica infeliz com o seu resultado. Eu vou te mostrar como que é o natural do corte de cabelo. Muitas das vezes, aquele cara que coloca esse corte já é editado, é com tinta. Eu falo por experiência. Já usei, não sou contra quem usa, mas conteúdo a gente tem que passar a vera aqui. Mais um outro detalhe aqui. Agora a gente trocou de pente, a gente vai usar o pente meio. Na cidade de vocês, se vocês chamam pente de disfarce, vai estar colocando na máquina, usando ele na alta e na baixa. Em cima da marquinha aqui, usando ele na alta. Na alta e depois na baixa. Então eu vou iniciar aqui na alta. Somente em cima dessa marquinha aqui, buscando tirar essa marquinha que está aqui. Buscando tirar isso aqui que eu quero tirar. Está vendo? Eu já tenho a base da 1 aqui. Eu não vou mexer nessa parte aqui, é outro serviço. Vou estar trabalhando em cima dessa marquinha aqui. Vamos lá? Então, pente meio aqui na alta. E com a pontinha da máquina. Sem usar a máquina cheia. Pontinha da máquina, pontinha da máquina. Devagarzinho. Pontinha da máquina, pontinha da máquina. E lembrando que eu também não trouxe um cliente selecionado. Um cliente com cabelo que talvez traga um bom disfarce. Eu trouxe o Gabriel, que já estava querendo cortar o cabelo. Aproveitei a oportunidade para cortar e está fazendo um vídeo aí para vocês. Não trouxe um corte pré-cortado. Aqui é realmente do zero. Ele todinho, com a zero alta. Ou a meio, ou pente de disfarce. Como que vocês chamam aí na sua barbearia. Quem gostou do meu serviço, me segue no Instagram. Arroba. Dinho Nobrega. Underline. Pode me mandar direct. Eu respondo. Eu respondo. Que a galera às vezes pode estar se perguntando. Ah, mas está ficando uma marca. Ele não está tirando direito. Lembrando que eu estou preparando para poder tirar a marca. Isso aqui é a preparação. É passando na alta. Na alta e na baixa. Estou preparando. Lavanca para cima. Com a meio baixo agora. Está vendo? Estava assim. Agora vamos abaixar ela. E alternando e fazendo o mesmo movimento. Buscando tirar a marca. A marquinha ali. Está vendo? Olha que legal. Ela sumindo. A facilidade. Aqui eu já preparei. E trabalhando com o biquinho. Se você fizer o serviço direito. Olha o biquinho da máquina. E a marca sumindo. E buscando aqui. O fio do cabelo está aqui. Olha como está aqui. Isso. Olha. Buscando. A marquinha que já estava aqui. Já está sumindo. Agora eu posso estar alternando. Ela na alta. Buscando. Eu tenho o controle aqui do corte. Você pode estar até conversando com o seu cliente. Porque você está com controle na situação. Está tudo marcado. Eu não vou ultrapassar essa linha. Eu vou trabalhar daqui para baixo. Alternando entre a meio alta e a baixa. Sempre trabalhando com a pontinha da máquina, galera. Sem marcar de cima. Você lembra como eu falei que tinha que preparar com ela alta. É para quando eu passasse essa baixa não marcasse na de cima. É uma facilidade. Essa paradinha aqui também é importante. Quando você está cortando o cabelo, a gente usa essa mão aqui. Está vendo esse dedo aqui? Para poder estar esticando a pele para a máquina estar passando melhor. Tem barbeiro que gosta de molhar para o fio ficar úmido e a máquina está cortando melhor. Eu aqui, nessa parte aqui, eu gosto de fazer o que? Está esticando aqui assim. E buscando o corte aqui. A gente vai esticando. Trabalhando. Limpando. E o biquinho. Onde que vai lá o biquinho vai buscar. E não marca. E você vai alternando o pente aqui. Na alta, na baixa. E você vai alternando o pente aqui. Agora aqui, galera. Passei o que? A zero. Passei a um. Baixa. Alternei com a meio alta e baixa. Mas vocês podem perceber como o cabelo dele ainda é forçado aqui. Virado para esse lado aqui. Às vezes nem tudo sai. Aí vai falar. Pô, mas e a máquina e tal? Será que o meu serviço não vai ficar bom? A técnica que eu estava ensinando para vocês do biquinho. Ela pode estar entrando aqui. Para você estar melhorando aqui. No corte. Que é o que? A máquina sem o pente. Com a alavanquinha alta. Vocês vão usar ela o que? Aqui, ó. De biquinho aqui. Buscando. Está vendo essa marquinha aqui? A gente vai fazer o que? Buscar. Está passando ela aqui no meio. Ó. Ó. Buscando fazer o que? Melhorar. Ó. Posso estar jogando até lá em cima. Sem marcar. Se ligou? Ó. Isso aqui, ó. Ó. Ó o segredo do... Da barbeirada aí, ó. Que eles não passam isso daqui para você, ó. Eu não sei qual que é o motivo. Qual que é. Mas, ó. Está vendo como que vai melhorando o corte de cabelo? Você vai passando aqui com a pontinha. E aqui, ó. Tem uma partezinha aqui que está mais escura. Isso daqui, ó. Não é erro da máquina. Erro seu. É defeito do cabelo. E aqui a gente está fazendo o corte ao vivo aqui, ó. Não é corte pré-montado. Não é... Para videozinho. É passo a passo de como fazer um degradê. Ó, buscando, ó. A pontinha da máquina. Você vai jogando, ó. Ó. Isso aqui, ó. Isso é importante para vocês pegarem, ó. Esse segredinho, ó. Com a pontinha. Vem aqui. Está vendo essa parte aqui? Podinho, mas não vai fazer um buraco e tal? Fala assim, não vai, irmão. Pode ir tranquilo. Você vem com a pontinha da máquina. Coloca e vai tirando, ó. Ó. Só com a pontinha aqui, ó. Ó. Ó lá. Já desfez a bolinha. Trazendo o quê? Um resultado ainda melhor para o seu fade. Para o seu degradê. Para o seu disfarçado. Você vem buscando, ó. E limpando, ó. Sempre limpando aqui para você ver o que está acontecendo aqui no seu corte de cabelo, ó. Ó. Está vendo? Que vai melhorando a bolinha aqui, ó. Você vem jogando aqui, ó. Em cima da bolinha. Saiu. Limpou. Ficou um pouquinho. Passou, saiu. Está vendo? O cabelo de lado aqui, ó. Ó o cabelo dele para cá, ó. A máquina vai entrar como aqui, ó. Vai entrar de ladinho aqui, ó. Se eu jogo para cá, o que vocês acham que vai acontecer? Eu vou estar furando o cabelo dele. O cabelo dele não é para cá. Eu estou indo contra o fio. Eu tenho que andar o quê? A favor. Então vamos lá. Zero alta. Buscando. Biquinho da máquina. Está vendo? Biquinho da máquina. Eu consigo jogar até lá em cima, ó. Ó. Pô, mas demora. Ah não, é 40 minutos, é uma hora. Você tem que focar aqui o cliente. Quando ele sai na rua, ninguém pergunta assim, ah, seu cabelo ficou legal, foi quanto tempo? Ninguém pergunta quanto tempo executou nesse trabalho. Quem vê o cabelo do cliente vai olhar e falar assim, nossa, você cortou aonde? Você cortou aonde esse cabelo? Ah, eu cortei com o Dinho. Ah, eu cortei com o Toninho. Vou lá cortar com ele também. Quer dizer, o boca a boca ganhou o cliente. Ninguém olha um corte de cabelo e pergunta quanto tempo que gastou para fazer esse serviço. Eles olham o resultado e a gente está fazendo um serviço de resultado. É isso que eu quero passar para vocês. Colocar na cabeça de vocês. Resultado. Resultado. Ó. Está vendo? Começamos com a zero, alternei entre os pentes e está aqui, ó. Saindo um degradê. Se um dia passar na cabeça de vocês que você está satisfeito com o seu serviço, você está na beira do fracasso, porque a gente nunca pode estar satisfeito com o nosso serviço. Você sempre tem que estar querendo mais, buscando. Eu mesmo tenho oito anos, vai fazer oito anos cortando o cabelo. Tenho sete, eu vou fazer oito cortando o cabelo. Todo dia estudo. Como se fosse um advogado. Todo dia estuda. Um engenheiro, todo dia tem que estar aprimorando, vendo as técnicas. Tudo que ele vai executar. É a mesma coisa aqui, ó, na nossa área. Corte de cabelo. Trabalho a cabeleza do cliente. E trabalhando aqui, ó. Biquinho da máquina. Sempre. Tchau, 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 tchau. Então, rapaziada, é o seguinte, trabalhei a parte de baixo aqui, degradê, ele é degradê Por que? Iniciamos aqui com a zero, certo? Com a zero, nessa parte aqui a gente pode ver que tem um esfumado E essa parte aqui é uma parte um pouco mais escura, então o degradê é o que? O claro, o esfumado e o escuro São as três partes aqui, onde está meu dedo, claro, esfumado e escuro Essas três partes aqui unidas faz um degradê, isso é um degradê Aqui com a zero, o esfumado e o escuro Agora a gente vai estar pegando o pente 1,5, baixo E está trabalhando naquela marquinha ali E jogando aqui para fora, olha o movimento da máquina, olha, jogando e sempre jogando Facilitando a próxima entrada da máquina aqui Olha, jogando O pente sempre jogando E desde o começo do corte, buscando A marca está aqui, olha, onde eu vou trabalhar depois E assim ficou pronto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora aqui, ó, desse lado aqui Vou tá utilizando o que? Pra tá fazendo um risquinho nele aqui, ó Nessa lateral aqui eu vou tá fazendo um risquinho Como já tem uma marca, eu já vou até marcar ele pra poder tá seguindo Tem gente que usa o que? A máquina de disfarce, que é uma dessa daqui, ó Tá vendo? Ajuda pra caramba, máquina boa Vou fazer ela dar o seguinte A gente fez o que? Passamos o pentinho 1,5 Que é esse aqui que eu mostrei pra vocês E deixei aquela linha aqui Agora a gente vai vir com a 1 Só que ela alta E vocês vão alternando ela na alta, ela na baixa, ela na média Fazendo o que? Trabalhando em cima da linha Sempre com o que? Sempre com o biquinho da máquina Inovando o cabelo E limpando aqui, ó, tá vendo? O biquinho da máquina Vamos lá, o biquinho da máquina O biquinho da máquina E ó, com calma Tá vendo que a marquinha automaticamente ela já vai sumindo, ó E já vou unindo aquelas três partes aqui, ó Ó, que bacana Ó o biquinho da máquina E vai saindo o que? Aquele degradê limpo Aquele degradê que o cliente vai gostar E vai saindo o que? Passei do lado Passei aqui atrás O cliente aqui, ó Vou tá fazendo o que? Na lateral aqui, ó Vou tá preservando nesse momento Vou tá fazendo uma risca aqui E no final vai te trazer um efeito bem bacana Agora, por que que eu não passei a 1,5 nessa parte e passei do outro lado? Que eu quero preservar essa partezinha aqui, ó Tá vendo? Essa parte mais escura aqui Pra poder dar um efeito muito melhor No corte e ficar um serviço mais vistoso A gente tem que ter essa malandragem aqui Eu podia pegar a máquina e passar Mas será que vai me trazer o mesmo resultado se eu não passar? De eu fazer o risco aqui primeiro e disfarçar antes e ficar algo mais vistoso? É isso que eu vou mostrar aqui pra vocês Muita gente faz o que? O risquinho aqui Usa uma maquininha de acabamento Que é essa maquininha aqui Outros têm outro tipo de maquininha É uma maquininha muito boa Que ajuda Mas às vezes você está aí na garagem da sua casa Você está trabalhando Você apenas tem uma máquina Eu sei que o material de serviço tem um valor alto E às vezes a gente não vai fazer o serviço Porque a gente não tem o material A gente tem que se virar com o que tem A gente tem que dar o nosso melhor com o que a gente tem Então eu vou estar fazendo um risquinho com essa máquina aqui De corte de cabelo Vai esticar aqui Limpar a área E está marcando E vou estar marcando A pontinha da máquina Vou estar marcando Ah, mas eu prefiro usar a máquina de acabamento Ok, você não está fazendo errado Eu venho falando É resultado O corte de cabelo é resultado Se você tem a maquininha Se você prefere Boa Está certinho É isso mesmo A gente tem que fazer Com o que a gente tem de melhor E o que for mais prático para nós Eu estou mostrando aqui Como faz com a máquina de corte Para quem não tem ainda A máquina de A máquina de acabamento E a gente vai chegar no mesmo resultado Daquele que tem Então agora sim Eu vou estar pegando o pente Um e meio Colocando ele na máquina E na baixa Vou estar vindo aqui Tirando aqui Está vendo Olha o efeito Que está trazendo aqui Está vendo A parte mais escurinha Ficando para baixo Aqui do Do risco Aqui Olha como que fica mais vistoso Eu trazendo aqui Aqui Olha que legal aqui Que eu já consegui trazer o que? Um efeito aqui para o meu corte de cabelo E sempre buscando o que? Alternar, pentear um Agora eu vou estar pegando o que? A máquina pente número 2 Vou estar dando mais um Uma tiradinha aqui Sempre jogando Pode ver que não está saindo muito Eu estou tirando o excesso aqui Estou preparando para a entrada da tesoura Então a gente vai fazendo o movimento Então a gente vai fazer o que? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os comentários aí, que eu volto aqui com o maior prazer. Apresento pra vocês outro tipo de corte, pode ser um iniciado com a gilete, se não tiver no canal, degradê com a gilete. Corte só com a tesoura, corte social. Pra quem chegou até aqui e quiser comentar, pra gente saber se vocês querem que o Dinho volte, coloca aí embaixo aí, hashtag volta Dinho. É, vai saber. Agora, deste lado aqui, eu já não preciso estar passando, porque eu já fiz essa partezinha aqui. E como eu tenho o risco, esse risco já tá fazendo o trabalho que eu ia ter que fazer lá. Porque eu quero preservar essa partezinha aqui, que dá um acabamento que fica mais vistoso, no destaque do risco. Então, eu não vou estar precisando passar. E aqui o que eu venho falando. Se dá pra melhorar, vamos melhorar. Passei, ficou bom? Uma bolinha aqui. Pô, mas será que não sai? Será que na hora que eu for tirar uma foto, essa bolinha vai ficar legal? Vamos pegar um aqui, ó. Um alta. E vamos estar jogando. Aqui eu passei o quê? Um e meio e dois. Vamos estar jogando aqui, ó. Com a pontinha aqui, ó. Ó. Pronto. Ó. Trabalhou. Já era. Aqui de outra. Vamos trabalhando. Vamos passando aqui, ó. Ó. Buscando o quê? Melhorar. Essa técnica aqui, ó. Vocês tem que aprender. Essa técnica aqui, ó. É chave. Ó o biquinho. Onde vai? Entrando na máquina dois a um alta. Ah, mas vai fazer buraco? Se você for com o biquinho, não vai. Ó. Tirando só as imperfeições do cabelo. Isso daqui não é falha do corte. É do cabelo. Ó. E a gente vai buscando fazer aquele degradê limpo. Ó. Buscando. Vai estar molhando o cabelo. E já penteando do jeito que a gente vai trabalhar. Ó. Aí vocês podem perguntar aí. Mas esse corte aí combina com todo tipo de cabelo? Dá pra fazer com todo tipo de cabelo? Aí o que eu vou falar pra você. Dá pra fazer com todo tipo de cabelo. Mas nem todo tipo de cabelo você vai conseguir trazer o mesmo resultado. Todo tipo de cabelo tem um jeito melhor que cai no corte. Que dá um efeito diferente. Pra ele, esse corte aqui disfarçou bem. Sai bem. A gente trabalhando direitinho. Talvez você pode fazer em outro tipo de corte usando as mesmas técnicas. Só que o cabelo dele não cai bem um degradê. Talvez caia bem um corte social. Um corte com outro tipo de serviço. Não se prende só no degradê. Agora aqui ó. Me desci o cabelo. Vou tá vindo com a tesoura. Aqui ó. O esquema da tesoura é esse ó. Trabalhando assim ó. Você que tá começando. Ou você que tá na profissão já. Pra você que quer treinar. O passo que eu vou ensinar pra você treinar é isso aqui ó. Como é um degradê do zero. Eu vou ensinar do zero. É isso aqui ó. Você vai tá pegando aqui. E voltando aqui ó. Ó. Esse movimento aqui ó. Você vai ter que treinar lá. Ó. Desceu. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Você só vai cortar o que tá no pente aqui ó. Você pode ficar aqui parado. Ah mas eu vejo o cara cortando. É muito rápido. Não tem velocidade. Você pode cortar aqui paradinho. Você só vai cortar o que tá aqui no pente ó. E soltou. Colocou no pente. Soltou. Você vai treinar isso aqui ó. Pra quem quer começar a cortar cabelo. Você tem que aprender o que? Dominar a técnica do pente. Você tem que ter o pente aqui no seu controle ó. E a tesoura ó. Eu posso tá aqui ó. Falando com câmera. Posso tá falando com o meu cliente. E meu serviço não pode parar. E a tesoura tem que tá aqui ó. Funcionando. Eu trabalho com a mão. Posso tá falando com ele aqui ó. E executando no serviço aqui ó. Minha tesoura não para na minha mão. Ó. Ah mas você já tem tempo. Isso daqui ó. Tem bastante tempo que eu corto. Mas isso daqui ó. Eu construí. Eu tive que. Alguém teve que me falar. Eu tive que buscar. Pra poder. Tá aqui ó. Tesoura não para. Tesoura nunca pode parar. O nosso serviço é com as mãos. A gente tem que sempre tá. Ó. Buscando. Ó. Corta só o que tá no pente. Penteou. Ó. Não tem pressa. Não tem pressa. Não precisa se afobar. Só vou cortar o que tá no pente ó. Ó. Só vou cortar o que tá no pente. Só vou cortar o que tá no pente. Só vou cortar o que tá no pente. Saiu a tesoura. O movimento continua. Saiu a tesoura. O movimento. Continua. E a tesoura. E a tesoura aqui ó. Cortando o cabelo Qualquer dúvida Vocês podem deixar no comentário Segurei Técnica aqui Para segurar a tesoura Onde que fica E eu penteando o corte E eu Antes de cortar o cabelo Você tem que aprender Dominar as técnicas Pentear Você vai fazer isso Na parte lateral Toda do cabelo Buscando Ó E é isso aí Uma coisa que eu posso estar ajudando vocês Também Uma dica muito importante É você estar treinando O batimento da tesoura Assim ó Só que Ó onde que tá meu dedo aqui Ó onde que fica Ó Na pontinha Ó Meu dedo não fica aqui Porque senão na hora de ó O dedo dentro da tesoura Já perca de tempo É aqui ó E a tesoura Trabalhando Em cima aqui ó Em cima da unha aqui ó Vambora Tesoura aqui dentro Fácil Caiu o negócio Fácil Aconteceu não sei o que Tá fácil Sua mão tá aqui ó Na ponta aqui da tesoura Facilita Pra bater a tesoura Essa tesoura que eu tô usando Sete polegadas Penteando Buscando Sem pressa O cameraman hoje me pega Fácil 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Trabalhando com a tesoura. Qualquer dúvida durante o vídeo vocês podem deixar no comentário. Já vai deixando a hashtag aí voltadinho. Trabalhei a lateral aqui com a tesoura. Está vendo? Já deixei unido já a parte de cima com a minha lateral. Vocês podem ver. Agora a gente feito isso, vamos ver como ficou a franja do nosso cliente. Está trocando de tesoura. Está penteando aqui para frente. A franja a gente não vai tacar aqui. Olha, essa parte aqui não. A gente vai economizar. É o que? Tirar só essas pontinhas aqui. Olha, olha, olha. Só isso. A gente não vai tirar a franja. Não, não é aqui. Só pontinha. E eu quero o corte de cabelo para cá. Baixinho para o lado. Do lado que vai cair o cabelo. Mas se o cliente quiser colocar para trás, ele coloca para trás. Certo? Corte de cabelo, penteado. Aquele negócio, como dizia já meu avô. O boné e o penteado, só quem sabe fazer é o dono. Veja isso aqui. Para limpar. Você pode estar usando a parte de trás do pente. Tudo que for recurso que você conseguir melhorar, você vai lá e faz. Não economiza na hora de cortar cabelo, de mostrar a técnica, de gastar tempo. Agora a gente vai o que? Para a parte da finalização do corte. Certo? Não pode. Empurra, sem deixar passando aqui. Aqui pode machucar o cliente. Ideal é você estar colocando o que? Quase a gilete para dentro da... Da nova lente. Se for fazer uma barba, até menos. Se você for fazer... Está fazendo uma barba, até assim. Quanto menos você deixar, caso aconteça de acontecer um corte, vai machucar pouco o nosso cliente. Então, a gente coloca só na pontinha, sem deixar passar. Vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E com a gelete a gente vai estar fazendo o acabamento. A marcha que a gente pode estar usando sempre para fazer esse ossinho aqui, está vendo? A gente vai estar virando a orelha, fazendo o pézinho aqui assim, na parte de trás, esticando o papel aqui. Você vai posicionar o cliente assim, com o pescoço baixo. Tira a pontinha do pezinho. Um. 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 Nessa parte de finalização do corte É ideal você tá tirando A proteção E soltar a capa Pra tá tirando esse cabelo aqui Que fica aqui Seu cliente não chegar lá na casa dele Com Vamos lá. Eu costumo usar a gelete assim. E depois vim raspar a mão leve. 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 Não tem desculpa. Vocês tem que aprender a fazer todos os jeitos. E depois vim raspar a mão leve. 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 Vim raspar a mão leve. E depois vim raspar a mão leve. Vim raspar a mão leve. Vim raspar a mão leve. Aqui é corte de raiz Agora aqui eu vou estar aumentando um pouco Aqui a minha gilete Um pouquinho só A frente dela aqui pra eu poder estar vendo Vou estar pegando aqui o pente E ó, com a pontinha aqui da minha gilete Eu vou lá Trabalhando aqui no meio do risco Deixando o risco mais aceso Ninguém faz um risco Pra ficar escondido O risco tem que ir Seu destaque no corte Não tenha medo de ir a Eu já errei O Toninho com certeza já errou muitas vezes A gente não desistiu Uso o fundo Sempre usando o quente E aí Sempre usando o quê? A pontinha A pontinha da gilete Esticando a pele aqui A pontinha da gilete A pontinha da gilete A pontinha da gilete A pontinha da gilete é isso aí agora com o corte quase finalizado a gente vai tá fazendo o que essa técnica aqui ó o agilete e o pente a gente vai tá regulando eu assim ó particularmente um conselho meu é para quem tá iniciando aqui ó você fez um bom corte de cabelo certo se quer fazer serviço que eu vou fazer pega sua tesoura sua tesoura de de corte e vai fazendo assim ó um treino que eu te pedi você treinar porque eu já fiz isso ó você vai tirando aqui ó vai só catando só as pontinha ó ó você vem catando você vem pegando tudo ó o curso aqui ó do zero você vem pegando e vem pegando vem pegando se precisar e vem pegando agora você quer o que outra técnica eu vou te passar outra técnica aqui também é só achar o pente aqui ó ó o pente a gilete aqui e você vai tá fazendo isso aqui ó ó ó é a mãe é bobeira vai ver ele já aqueles truquezinho de internet tô cansado de ver e não vi resultado nenhum só tá fazendo isso daí para confundir vou mostrar para vocês aqui ó o que que é a besteira o porque ó ó ao encaixo do cabelo ó ó e agora que eu vou trazer aqui para vocês as pontinha caindo em cima do cabelo foco o corte de cabelo e aqui é o Gabriel ele tem uns 16 anos tem esse cliente aqui mas quantos anos eu vou ter ele? na minha cadeira aqui ele tem 16 anos mas quantos anos eu vou querer ele na minha cadeira? então a gente tem que fazer o melhor sempre ele é meu comercial meu maior marketing é o Gabriel aqui agora aqui eu vou estar limpando tá virando ele aqui dá um grau aqui na sobrancelha dele sobrancelha aqui eu costumo só limpar sem marcar muito gosto de fazer ela reta com a parte caidinha aqui fazendo uma expressão bem legal serviço que você pode estar agregando na sua barbearia hoje a barbearia é muito concorrente muita gente então você pode estar fazendo um diferencial acrescentando um serviço na sua barbearia que as vezes você ganha um cliente limpando a sobrancelha se você fizer isso pra ele umas duas vezes e ele gostar te garanto que na terceira se você cobrar até uns 5 reais 10 reais, 10 reais a mais ele vai querer pelo resultado que traz uma sobrancelha limpa e que você se importou com ele que é uma coisa que aí não tem preço nem a gente perceber que você se importou com ele e aí Vamos lá. Eu vou cutucar muito, porque tem umas espinhas aqui. Eu vou cutucar muito. Eu vou cutucar muito. E esse risquinho eu não errei, viu gente? Foi de propósito. É que o cliente gosta desse risquinho. E o detalhe que eu quero frisar para vocês aqui, está aqui. No risco dele aqui. Muitas vezes você vai fazer um corte, a parte superior do cabelo acaba cobrindo o risco. Então você tem que sempre pentear. Pentear. E está passando essa tesoura aqui. Uma que tem um biquinho, está dando uma tiradinha. No caso dele, não está precisando, mas é bom você sempre revisar. Principalmente quando é aquele risco que é na parte de cima aqui, sabe? Que é a parte daqui, pode estar caindo para cá e cobrindo o risco. Então, vamos lá. Então, está aí. Corte de cabelo. Então, está aqui. Ó, corte de cabelo. Finalizado. Todo. Original. Sem tinta. Corte de cabelo, ó. Ó. Vocês acompanharam aí o passo a passo. Está aqui, ó. Não sobra nada. Isso aqui, ó. Quero que vocês acompanhem. Está aí, ó. Trabalho do corte de cabelo. Gostaram, pessoal? Ficou muito bom, hein? Parabéns, garoto. Isso aí. Tenho certeza que você vai voltar na próxima. Obrigado, Toninho. Obrigado, rapaziada aí que acompanhou o vídeo aí do começo até o fim. Tenho certeza que vim aqui hoje, dei o meu melhor. Vou ficar feliz. Se vocês comentarem aí. E é isso aí que eu trouxe para vocês. Técnica de degradê. Começando do zero. Passo a passo. Sem maquiagem. Aqui foi corte sem maquiagem. Sem selecionar muito modelo. A gente tem que mostrar o dia a dia da barbearia. Que realmente é isso aqui que a gente passa. É o que a gente trabalha. É o que a gente faz. O conteúdo ficou cumprido. Mas eu passei mastigado passo a passo. E espero que vocês comentem. Que vocês curtam a página do Toninho. Quero agradecer ao Toninho pela oportunidade de estar aqui. É um cara que tem um conceito muito grande dentro da nossa cidade. Todo mundo, com certeza. Se não cortou, pelo menos conhece um monte de tesoura. Estou tendo a oportunidade. Estou indo atinhando ainda. Mas venho aqui no meio dos grandes já. Mostrar o meu serviço. Oportunidade que nunca vou esquecer. E só tenho que agradecer a toda a estrutura do Toninho. Do salão. Agradecer o câmera. Todo mundo que está aí. Fico feliz pelo serviço que a gente vem desempenhando. Ser visto por alguém igual o Toninho. E é isso aí que eu tenho que falar. Deixar aí o meu Instagram. Arroba de um nobre. Me segue lá também. Dá uma força. E tenho certeza que a galera vai curtir o trabalho. E eu vou estar aqui de novo passando outras técnicas. Outro qualquer tipo de coisa que vocês quiserem. Eu vou estar sempre aí para ajudar o Toninho. A equipe aqui e é nóis. Beleza? Sempre buscando representar a barbearia de Gabela. Abraço. Toninho. Toninho. Parabéns. É nóis meu camarada. Gostei. Obrigado. Caramba. Pessoal, não esquece aí de curtir o canal. Você que não é inscrito. Se inscreva aí no canal. Ativa o sininho aí para vocês receberem todo o nosso material. Fiquei muito feliz aí com o trabalho aí do Jim. Gostei bastante. E vai seguindo lá, compartilhando para os seus amigos, né? E não esquece. Na próxima semana tem vídeo novo. Beleza? Um abraço a todos.